...enredo, Exu, e é impossível nesse momento não agradecer a todos os trabalhadores do barracão, da quadra, de toda essa vida de uma escola de samba que é muito maior do que os 70 minutos do desfile. Que bom que a Grande Rio viveu, pulsou e incendiou a Marquês de Sapucaí durante os 70 minutos do desfile, mas ninguém sabe o que se passa por trás. Então, a cada um dos trabalhadores que se doou ao máximo para esse enredo, para essa conquista, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, e que bom que Exu abençoou a escola, e que foi essa comoção toda que muito nos enche de orgulho. A gente já falou do porquê o enredo especial, porque é um pontapé no preconceito religioso, mas tem outro fato também de um título vir nesse carnaval, que é um carnaval de tanta espera, de tanta angústia, de tanta luta, não é? O que você acha, Gabriel? É o carnaval da vida, a gente vinha aqui para a Marquês de Sapucaí, celebrar a vida novamente, celebrar a felicidade de todos os componentes, todas as pessoas que conseguiram passar por essa pandemia que devastou todo mundo. Então, é trazer Exu para a Avenida para fazer essa grande celebração, essa grande festa em prol da nossa vida. Parabéns, parabéns, e boa festa com um pouco de Caxias. Estão esperando lá, viu? Estão esperando lá na classe, esperando vocês. Estamos indo, vamos pegar aqui agora o carro e ir para lá, na Pizinho. Obrigado, gente, parabéns, viu? Parabéns.